Edital do Banco do Nordeste publicado, edital da Caixa prestes a ser publicado. Será que dá para conciliar essas duas provas? A gente vai saber tudo sobre isso nesse vídeo de agora. Salve, salve, galera. Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre o edital do Banco do Nordeste e também sobre o edital da Caixa Econômica Federal. Um deles já foi publicado, o outro está prestes a ser publicado. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre se dá ou não para conciliar essas provas. Bom, para quem sabe da minha opinião, já viu alguns vídeos meus, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre conciliar editais, onde eu explico como conciliar editais e o momento certo de conciliar editais. E nesse vídeo eu falo, cara, conciliar dois editais pressupõe que eles não estejam com o edital aberto. Ou seja, você está estudando aqui para um concurso do TRE Unificado e você acabou de estudar, fechou o edital. E aí você tem outro concurso do TRT da sua casa. E aí você, pô, um deles está aberto, mas só que o outro não está aberto. Beleza, eu vou aqui dar uma focada nesse outro edital. Beleza. Agora, dois editais abertos, muito complicado de você fazer essa conciliação. Só que existem algumas peculiaridades nesses dois editais aqui que fazem com que valha a pena você conciliar essas duas provas. E eu digo para você, se você tiver a condição de fazer essas duas provas, se eventualmente o BNB for no seu estado ou em um estado que vale a pena você fazer essa prova, um estado próximo ali, cara, vale a pena. Eu estou falando BNB porque a Caixa Econômica Federal vai ter em todos os estados. Então, assim, tanto faz. Agora, o BNB existe em alguns estados específicos. E por que eu estou dizendo que compensa conciliar esses dois editais? Por alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte. A banca do concurso é a mesma para os dois editais. Então, vai ser SESGRAN-Rio tanto para o concurso do BNB e já está confirmado também para o concurso da Caixa Econômica Federal. Além disso, são dois cargos muito parecidos. É o cargo, na prática, técnico-bancário. É chamado de analista bancário no edital do Banco do Nordeste, mas, na prática, é o técnico-bancário mesmo que, basicamente, os editais são iguais. Cai pouquíssima coisa de diferença. Na verdade, existem algumas diferenças que a gente vai analisar aqui, mas são diferenças que não inviabilizam o que você estude para as duas provas. Então, assim, vou colocar aqui na tela para vocês, para eu não ficar só falando, para a gente mostrar aqui os dois editais. O que acontece? Esse daqui é o edital de 2024 do Banco do Nordeste. Vamos dar uma olhada aqui nesse edital junto comigo aqui. O edital do Banco do Nordeste é um edital muito pequeno. Se você dar uma olhada aqui, vamos nessa aqui. É o edital que cai língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, quantitativo e, de conhecimentos específicos, conhecimentos bancários. E é só. Acabou. Esse é o edital do concurso do Banco do Nordeste. Então, basicamente, é isso que você vai ter. Em relação ao edital da Caixa Econômica Federal, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o edital da Caixa de 2021 PCD. Por quê? Porque o último edital da Caixa foi em 2014. Faz muito tempo desse edital, não vale a pena a gente pegar. O PCD é a mesma coisa do edital para geral. A diferença é que é para a galera com deficiência. Então, assim, não muda muita coisa em relação ao edital. E a gente tem um edital mais novo, por isso a gente está se baseando nele. Se você observar aqui, esse é o edital de 2021 da Caixa PCD, né? Pessoas com deficiência. Que não muda, como eu falei, o fato de ser pessoas com deficiência. Se você observar esse edital aqui, se a gente for aqui lá embaixo observar esse edital, a gente tem conhecimentos comuns a todos os cargos, né? Lembrando que tinha um cargo de TI lá também. Língua portuguesa tem também aqui no edital novo aqui do Banco do Nordeste. Matemática financeira. Matemática é um ponto que a gente vai conversar. E conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários tem também aqui no edital do Banco do Nordeste, que está em conhecimentos específicos aqui, está em conhecimentos gerais. Em relação aos conhecimentos específicos, o que tem? Noções de probabilidade estatística, que se parece um pouquinho com a matemática, né? Então, assim, a gente vai entender um pouquinho. Informática, que não tem no cargo do Banco do Nordeste. E atendimento bancário, que também não tem no cargo do Banco do Nordeste. Então, o que a gente tem aqui, basicamente? Peguei aqui um Word e coloquei para vocês. É bom, inclusive, fica uma dica para vocês, utilizar o Word para fazer isso. Porque nos editais fica um pouco mais bagunçado aqui. Você pega um Wordzinho aqui, coloca e faz dessa forma. Eu sempre fiz isso nas minhas análises de edital. Então, você tem aqui no edital do Banco do Nordeste, língua portuguesa. Você tem também no edital da Caixa Econômica Federal, língua portuguesa. É um pouquinho menor, mas a tendência é que o edital 2021-2024, se é a mesma banca que vai elaborar, a tendência é que seja um copia e cola desse edital aqui do Banco do Nordeste. Matemática e raciocínio lógico-quantitativo do Banco do Nordeste. O que acontece? Eles pegaram a matemática financeira, a matemática normal e a probabilidade e eles meio que uniram aqui nessa matéria. É claro que existem diferenças, não são matérias completamente iguais entre o edital da Caixa e do Banco do Nordeste. Mas se você observar aqui, a gente tem tanto a matemática básica do Banco do Nordeste, adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, uma matemática mais básica. Você tem também probabilidade, então análise combinatória, probabilidade e tal, e você tem também um pouquinho de matemática financeira aqui. Então, se você observar aqui o edital da Caixa Econômica Federal, ele está separado, você tem uma matemática financeira separada aqui e você tem uma noção de probabilidade e estatística aqui. E você não tem no edital da Caixa Econômica Federal uma matemática básica, mas você tem matemática financeira e noção de probabilidade e estatística. Já no edital do Banco do Nordeste, o que você tem? Você tem probabilidade estatística aqui, alguns tópicos, você tem matemática financeira, alguns tópicos, e além dessas duas coisas, você tem aqui a matemática básica. Então, eu imagino que se você inicialmente estiver focado no edital do Banco do Nordeste, show de bola para você, porque você já vai estar estudando alguns tópicos do edital da Caixa Econômica e também pegando esses tópicos extras que tem no edital do Banco do Nordeste, que é uma matemática um pouco mais básica. Bom, beleza. Em relação aos conhecimentos específicos, conhecimentos bancários tem para ambos os cargos, é a matéria maior, tem muito conteúdo aqui. Claro que dentro de conhecimentos bancários do Banco do Nordeste vai ter alguns assuntos afetos só ao Banco do Nordeste, que não vão ser cobrados na Caixa Econômica Federal, mas, no grosso, as matérias são praticamente iguais. No grosso, se você observar, as matérias são praticamente iguais. É claro, como eu disse, vão ter algumas matérias específicas, tipo assim, a atuação do Banco do Nordeste, enfim, algumas coisas, legislações do Banco do Nordeste e tudo mais e tal, que não são cobradas na Caixa Econômica Federal, mas as matérias básicas são iguais. Então, você tem uma matéria aqui que se repete praticamente ipsilítero. E você tem matérias, e aí acabou o edital do Banco do Nordeste, então você tem aqui português, matemática e conhecimentos bancários, acabou o edital do Banco do Nordeste, não tem nem redação. E aí, além disso, você tem aqui duas matérias que não tem no Banco do Nordeste, que são o quê? Informática e atendimento bancário. Então, essas duas matérias, de fato, se você só for pegar o edital do Banco do Nordeste, você não estuda elas, porque não tem nem informática, nem conhecimentos bancários e nem atendimento bancário no edital do Banco do Nordeste. Embora conhecimentos bancários façam ali um viés de atendimento bancário também, enfim, tem algumas matérias que têm uma interseção ali, mas não são iguais. Tanto que atendimento bancário, você vai ver aqui, copyright, gatilhos mentais, marketing, uma coisa bem mais específica mesmo. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem três matérias que se repetem, matemática se repete um pouco, e tem duas matérias que não se repetem. O que eu faria se eu quisesse conciliar esses dois editais nesse momento? Bom, o que eu faria? Eu pegaria essas três matérias que se repetem e estudaria somente pelo edital do Banco do Nordeste. Por quê? Porque é o edital mais novo, é o edital que tende a ser o da caixa Copicola dele, porque ele é mais novo. Então, aquilo que a banca pensa, a Sesgran Rio, está muito mais em 2024, está muito mais aqui do que no da caixa de 2021. Então, eu estudaria português, pelo edital do Banco do Nordeste. Estudaria matemática e raciocínio lógico quantitativo, pelo edital do Banco do Nordeste. E estudaria conhecimentos bancários, pelo edital do Banco do Nordeste, pensando que eu ia fazer as duas provas. E nas matérias que não tinha nesse edital do Banco do Nordeste, que não tem no edital do Banco do Nordeste, que são informática e atendimento bancário, aí sim eu pegaria o edital de 2021 da Caixa Econômica Federal para estudar. Ah, Matheus, e aqueles conteúdos de matemática financeira ou aqueles conteúdos de probabilidade que não tem? Eu, inicialmente, começaria fazendo isso e esperaria o edital da caixa sair para ver. Será que eles vão unificar matemática de uma forma só, como eles fizeram no edital do Banco do Nordeste? Será que eles vão cobrar separados? Depois que o edital saísse, aí eu ia analisar, ia ver, ia incluir essas informações nesse novo edital. Pegaria o edital da Caixa Econômica Federal, ia pintar lá e ia dizer assim, peraí, isso daqui eu já estou estudando, isso daqui eu já estou estudando, isso daqui eu já estou, já estou, já estou. Ah, isso daqui não. Então, essa matéria aqui eu vou ter que incluir. Então, basicamente, eu faria um ciclo mais ou menos dessa forma aqui. Eu pegaria cinco matérias, sendo três do edital do Banco do Nordeste e duas do edital de 2021 da Caixa, até que o novo edital da Caixa saísse. Por quê? Porque há uma chance muito grande que venha a informática, embora não tenha vindo do Banco do Nordeste, e atendimento bancário, embora não tenha vindo do Banco do Nordeste também. Então, eu pegaria e faria dessa seguinte forma. Pega aí um print aí, se você quiser. Vou até colocar maior aqui para vocês. Dá para ver aqui. Português, conhecimentos bancários, matemática. Matemática do Banco do Nordeste. Informática, atendimento bancário. Aí, da Caixa Econômica Federal. E conhecimentos bancários. Português e matemática, conhecimentos bancários. Informática, atendimento bancário e conhecimentos bancários. E domingo, uma revisão e uma redação. Beleza? Por quê? Porque domingo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a revisão dos conhecimentos da semana, aquilo que eu estudei durante a minha semana. E uma redação, por quê? No concurso do Banco do Nordeste tem redação? Não. Mas no concurso da Caixa tende a vir com redação. E é importante que a gente treine, porque se vier, você já está preparado. Beleza? Então, recapitulando. Português, pelo novo edital do Banco do Nordeste. Matemática, pelo novo edital do Banco do Nordeste. Conhecimentos bancários, pelo novo edital do Banco do Nordeste. Essas três matérias que tem no novo edital do Banco do Nordeste. Informática, pelo edital da Caixa de 2021. E atendimento bancário pelo edital da Caixa de 2021. Por quê? Porque no Banco do Nordeste não tem ainda. Matheus, e aqueles assuntos que eu não vou ver, por exemplo, porque na matemática do Banco do Nordeste não tem. Espero o edital da Caixa sair, deve estar saindo agora em fevereiro. E aí você pinta aquilo que você já viu desse edital, estudando pelo edital do Banco do Nordeste. Pinta aquilo que você já viu quando saiu o novo edital da Caixa. E aí as novas matérias você inclui depois que esse edital sair, beleza? É isso pelo vídeo de agora. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários também. E lembrando que se você quiser estudar para o concurso da Caixa ou quiser estudar para o concurso do Banco do Nordeste, a gente tem material completo, tanto para o concurso da Caixa quanto para o concurso do Banco do Nordeste. A apostila completa com todas as matérias do edital, além de um cronograma para você saber exatamente o que você tem que fazer em cada um dos dias, além de aulas comigo lá de pré, pós edital, como fazer mapas mentais, como ler uma legislação, como estudar um PDF, enfim. Tem tudo dentro da nossa área de membros e tem um cupom de 10% de desconto aqui para vocês que eu sempre deixo aqui para a galera do YouTube, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha clareado um pouquinho a mente de vocês. Vale a pena sim conciliar essas duas provas. Incrivelmente eu estou dizendo que vale a pena conciliar duas provas, normalmente eu digo que não, mas dessa vez vale a pena sim. São duas bancas iguais, são dois editais muito parecidos e que aumentam a sua chance de ser aprovada e mudar de vida em 2024. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.